Oi gente, tudo bem? Ó, hoje o vídeo tá muito legal porque eu vou levar o Artuzinho pra passear vou fazer várias vontades dele e agora, gente, ele já está lá no cabeleireiro porque eu mandei mensagem pro pai dele e falei, pode levar ele no cabeleireiro que depois eu vou buscar ele pra gente ir passear em vários lugares então continua acompanhando aí que logo, logo ele chega então a gente acabou de chegar no shopping e agora eu vou realizar umas vontades do Artuzinho vamos lá, Artuzinho tem que ter cuidado pra atravessar a rua, né? somente na faixa de pretexto, né? Artuzinho, entramos no shopping qual loja você vai querer ir primeiro? loja de roupa então vamos, vamos, vamos no Artuzinho esse shopping é muito grande você já viu a decoração de Natal? não, vamos lá ver? vamos, vamos, vai ser muito legal nossa, gente, eu gosto de descer a escada rolante a escada rolante, subir e descer? então vamos então vamos, 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 vamos cuidado, hein? vai quantos degraus será que tem nesse caso rolante? 74 74? eu acho eu acho que tem 720 nossa isso tudo? será? eu acho que é infinito infinito mesmo, né? é vamos tentar contar? vamos 1, 2, 3, 4 ah, não dá é muita coisa agora a gente vai descer? ah, não sei vamos, vamos, vamos vai, Artuzinho agora aqui, aqui, aqui vamos descer, vamos descer 1, 2, 3 e pula ae e gente, toma cuidado na escada rolante toma cuidado, hein? tem que segurar no corrimão e aí, Artuzinho, tá gostando? sei, ah, eu quero nessa loja nessa? então vamos, vamos, vamos Artuzinho, nessa loja tem muita coisa sabe o que que eu vou fazer? te dar um presente vai, pode escolher pode escolher o que você quiser o que você vai querer? ah, tem muitas opções tem ah, vamos ver o que tem, Lidinho, tá? olha nossa, esse é bonito, hein? eu acho que até eu vou levar um pra mim um pãozinho eu acho que eu vou escolher um aqui com preto com preto? então tá vamos lá com a moça então tá bom, vamos lá vamos vamos olhar outras coisas tá, mas o que você tem que olhar? ah, roupa tá, vamos ver nossa, olha Artuzinho, eu acho que serve será? é, gente é, acho que só um pouquinho grande, né? a roupa é tamanho dele é, será? é, eu acho que ainda fica um pouquinho grande, né? mas combina combina? o que, gente? vocês acham que combina? ó, gente o Artuzinho tá ali experimentando o tênis será que vai ficar bom, Artuzinho? deixa eu ver vem aí ó ficou bonito, hein? só que você quer o pão preto, né? é, com preto ah, mas eu acho que ficou bonito ficou bonito ficou top vai arrasar, hein? ah, tô de olho, hein? ó, Artuzinho esse preto aí que você queria, né? é esse é bonito, hein? ó, e aí, gostou? ficou melhor que o outro? ficou ficou melhor? vai arrasar, hein? tô de olho em você é, né? tô de olho e aí? nossa e aí, Artuzinho o que você achou? aqui, Nari eu gostei mas eu vou usar uma e-mail é, essa e-mail é só pra experimentar, né? então a gente vai ter que comprar outra, né? hum, qual dessas? não sei escolhe uma aí que a gente vai levar é branca? hum, eu acho que preta porque o tênis já é branco, né? é ah, essa é bonita? vou levar essa então? vou então tá, vamos lá vamos apagar tudo agora ó, vai ter três meias, hein? isso aí Artuzinho ó, já ganhou tênis e meias tem mais uma surpresa uma blusa pode escolher a que você quiser tá bom vai, vai você tem 30 segundos 30 29 28 27 26 25 o quê? Nari eu amo essa sério? sim ah, então é sua pode levar obrigada, Nari ah, hey, hey tá, gente enquanto ele tá lá vamos fechar, né? quero ver dá uma voltinha o que é isso, hein? gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse look tá maravilhoso aí sim, Artuzinho toca aí aê bora continuar dando volta no shopping? bora bora, bora, bora bora, bora, bora bora, bora, bora é a gente, você quer essa tudo bora, bora, bora e agora bora, bora, bora bora, bora, bora bora, bora chegamos olha que foi bonito é aqui é no vai vai, ó você não foi no vai, ó nem eu vamos juntos vamos vamos ah, vamos ver como é que é depois a gente vai passar a gente vai lá vai vai olha 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 o tamanho dessa árvore será que ele faz o tamanho? olha um táxi um táxi ah, eu quero andar de táxi eu quero andar de táxi eu também eu quero tá arrumada a gente fica aqui apreciando essa árvore ela é linda, né? é olha como que ela é toda brilhante nossa, eu achei ela é linda o que você acha? muito legal você viu que tem os olhos ali também? olha olha tá nossa que linda que é muito legal, né? mas nós é hoje nós é a gente e aí? somos a gente eu tô certa eu também tô ficando até adulta tá tudo girando eu tô ai, ai 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 vamos sair daqui Arthur vem 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 hoje é outro dia ontem que foi muito legal, né? foi muito legal nossa, gente o Arthur fez a festa ele gastou todo meu dinheiro, né? Arthur a gente comprou blusa, tênis, meia a gente viu decoração de natal foi muito legal, né? eu usei tudo é, você gostou, Arthur? gostei já saiu com alguma gatinha? não, né? gente, o Arthur ontem ele se divertiu muito e a gente também foi no negócio do natal sim e lá tinha muita coisa legal e o táxi, você lembra? não, o táxi foi muito bom o táxi, né? depois a gente tem que dar uma voltinha é o que você acha? você lembra que eu era de Nova York, né? o que você acha de a gente ir pra Nova York? vamos 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 pegar o voo o próximo voo e a gente vai pra Nova York e ver o Papai Noel ver o Papai Noel? mas será? o Papai Noel ainda tá lá? deve estar, né? é então vamos visitar o Papai Noel? vamos lá em Nova York? sim ai, vai ser muito legal então é isso, gente se vocês querem ver mais vídeos com o Artuzinho deixa o like se inscreve no canal né, Artuzinho? tem que todo mundo se inscrever no? canal isso beijos 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 beijos